Tá gravando já? Tá gravando Ô Glória, tá ali, eu consegui Pai do Senhor querido dos amados Nós estamos aqui em frente a A DPC aqui no Pé Senha Subcongregação O nosso preleitor aí, Diácono Leandro, né O homem mais alto dos homens, né Aí os dois aqui, o Diácono Miguel e o Diácono Leandro Olha aí gente, olha aqui ó Diácono Miguel e o Diácono Leandro Os dois baixinhos, né Olha aí ó, Diácono Miguel e o Diácono Leandro Os dois baixinhos E o mais alto aqui é o Bispo Everardo aí ó Bispo Everardo Meu Deus do céu Bispo Everardo aí ó, nosso Bispo Glória a Deus Glória a Deus a quem estiver vendo esse vídeo Que vai se abreviando os dias Porque Jesus está voltando Você não larga a cruz Se você largar a cruz, você vai passar por um vale Vale de ossos secos Muito brevemente Então pega a cruz e carrega Bem abreviado esses dias Para quem não venha soltar Esse é o recado que eu faço E o nosso Bispo Miguel Bispo Miguel amanhã você estará em Fortaleza, né Não, amanhã não Só sábado Está lá no almoço especial É bom, é Uma bela companhia Uma bela companhia Meu Deus do céu Está descendo na terra Está vendo aí Diácono Leandro Meu Jesus de Nazaré Diácono Leandro e aí Primeira vez aqui na DPC É muita benção É muita benção Deus falou Deus falou Deus brandou nessa noite Foi forte Foi benção Foi benção Deus brandou nessa noite Palavra abençoada Os irmãos abençoados Deus é maior Deus é fiel Um abraço a todos os irmãos aí Que eu sei que ele vai postar no Face dele Todos os irmãos do Face do Leandro Acompanha ele nas redes sociais também No Youtube, no Facebook, no Instagram Irmão Renato Irmão Renato O que você acha, irmão Renato? O que você acha, irmão Renato? O que você acha, irmão Renato? Uma benção Oi? Benção a Deus O que você acha? E o monte? Tem monte de voz? Tem monte? Hoje não Hoje não Ainda pode tomar Marcar um dia para a gente subir Vamos trazer toda a turma Chega lá na conversa Chega lá na conversa Deus abençoe Em nome de Jesus A cada um